Como nos dias de Noé, Há grande diferença entre saber e provar. Uma pessoa pode saber que na farmácia existe um poderoso remédio para uma enfermidade. Sabe, mas não toma o remédio. Todo mundo no tempo de Noé e no tempo de Ló em Sodoma, sabia que Deus traria juízo severo sobre a terra, mas ninguém, exceto Noé e Ló, se preparou. E não estamos hoje no mesmo caminho dos povos do passado, isto é, sabemos que Jesus está para voltar, sabemos. Sabemos muito bem, mas não nos preparamos. A trombeta do céu toca e nos chama a santidade, a pureza, a obediência ao Senhor, ao trabalho dos céus. Os dois mundos. Em sua segunda carta, capítulo 3, Pedro afirma que o mundo de Noé pereceu pelo dilúvio das águas. E este mundo que agora existe perecerá pelo fogo. O primeiro mundo de Noé já pereceu conforme a fidelidade da palavra do Deus eterno que não pode mentir. E como o primeiro passou, o que agora existe passará também. O Deus que prometeu lá, promete aqui. O Deus que agiu lá, agirá aqui. O Deus que cumpriu lá, cumprirá aqui. Nada passará sem que tudo se cumpra. Como nos dias de Noé, em Lucas 17, 26 a 27, o Senhor Jesus alerta o homem de todos os tempos, ou Sâmulo. Assim como foi nos dias de Noé, será também nos dias do filho do homem. Comiam, bebiam, casavam-se, davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e destruiu a todos. Deus avisou o homem dos dias de Noé que destruiria com um dilúvio o mundo de então. Deus avisou. Deus não apanha ninguém de surpresa. Ele não tem prazer na morte do ímpio. Antes quer que todos se arrependam e se salvem. Toda a humanidade ouviu que Deus traria o dilúvio destruidor. Hebreus capítulo 11 explica que somente Noé creu na palavra de Deus e se preparou. E começou a construir a arca. E a arca era a mais poderosa e eloquente pregação que o servo de Deus podia fazer para despertar os seus contemporâneos adormecidos no pecado e na indiferença. O grande cartaz de Deus para chamar o homem ao arrependimento era a arca. Todos os contemporâneos de Noé sabiam que o mundo ia se acabar com um dilúvio. Sabiam, mas não abandonaram o pecado. Sabiam, mas estavam absorvidos na matéria. Sabiam, mas não obedeciam a Deus. Sabiam, mas estavam distraídos, como os que ouvem, mas não entendem. Veem, mas não percebem. Embriagados com o pecado, dormiram. Dormiram. Até que o dia em que Noé entrou na arca ninguém o percebeu e só foram acordar sacudidos pelas águas do terríder dilúvio que os destruiu. Como nos dias de Ló. De igual modo foi nos dias de Ló em Sodoma. E o Senhor prossegue. Lucas 17, 28 a 29. O mesmo aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu, fogo e enxofre destruiu a todos. As duas corrompidas cidades, Sodoma e Gomorra, pelos hediondos pecados que cometiam, estavam condenadas à destruição. Antes do juízo, Deus, na sua clemência, deu àquele povo tempo para se arrepender. Os sodomitas e os gomorritas estavam avisados que viria destruição. Sabiam que a palavra de Deus não falha. Sabiam que o juízo do céu não tardaria. Mas não deram crédito ao que Deus dizia. Continuaram nas suas abominações, nos seus caminhos de miséria e perdição. E cada vez mais mergulhados nas trevas. Apaixonados pelo pecado, atraídos, enlouquecidos. Como estátuas insensíveis permaneceram, até o dia em que as duas cidades foram destruídas por fogo e enxofre do céu. Jesus voltará com certeza. E como foi nos dias de Noé e nos dias de Ló, assim será com o mundo de hoje. Lá estavam distraídos e aqui também. Estavam insensíveis como insensíveis está o mundo aqui. O mundo todo de nossos dias sabe que Jesus em breve virá para arrebatar a sua igreja. E que depois disso, a grande tribulação desfilará na linha de sucessão de fatos ordenados por Deus na sua palavra. Nos dias de Noé, o fato fora proclamado pela construção da arca. Em Sodoma e Gomorra, pela presença de Ló. E hoje, pela Bíblia. Já em quase duas mil línguas, disseminadas por cantos e recantos da terra. Polhetos aos milhões percorrem o mundo, anunciando que Jesus não tarda em voltar. Livros e livros circulam por toda parte, chamando o homem ao arrependimento e à vida de pureza e santidade. Pregadores da palavra se espalham pelos continentes, pelos países, pelas cidades, nas selvas, nos montes, nos palácios ou nas chopanas, e tocam a buzina de Deus, anunciando a pretos e brancos, amarelos e vermelhos, que Jesus breve virá. Rádio e TV, como trombeta dos céus, convidam o homem a abandonar o pecado, a emendar seus caminhos e se preparar para o Senhor Jesus que voltará logo. Todo mundo sabe que Jesus voltará, voltará, não como salvador, mas como juiz. Todos sabem e muito bem, mas não se preparam para esperar o Mestre querido. E sabendo da volta iminente do Filho de Deus, homens e mulheres continuam no cigarro e nas bebidas, nos tóxicos, nos bailes e carnavais, na prostituição, no furto e no crime, na vida depravada, baixa e imoral, no mais flagrante desrespeito à palavra de Deus, insensíveis aos seus apelos de amor, adormecidos no pecado. E como foi nos dias de Noé, será também hoje. Como foi nos dias de Ló, será também nestes dias. A palavra de Deus não mudará. Nós é que precisamos mudar. Tudo no presente se encaminha para o cumprimento certo da palavra de Jesus. Prepare-se para a volta de Jesus. Prepare-se para a volta de Jesus. Prepare-se logo, antes que seja tarde demais. Amém.